A capital do país respira cinema todos os anos durante o Festival de Brasília do Cinema Brasileiro. Considerado o mais antigo e tradicional do país e da América Latina, ele atrai importantes nomes da sétima arte, como diretores, produtores, artistas, além do público fã de cinema. O festival nasceu como Semana do Cinema Brasileiro em 1965, uma iniciativa do professor de cinema da UNB, Paulo Emílio Salles Gomes. Esse festival nasceu à sombra, digamos assim, da Universidade de Brasília, a UNB, pelas mãos de um dos senhores mais interessantes da história do cinema brasileiro, um pensador, um teórico e um homem de uma sensibilidade extraordinária, de um charme pessoal extraordinário, que foi Paulo Emílio Salles Gomes. De repente vem um golpe militar e atropela essa mentalidade, essas circunstâncias tão favoráveis ao cinema brasileiro. Então, o Festival de Brasília nasceu sob um, posso dizer assim, sob um fogo contrário, um fogo da ditadura, da perseguição, da falta de liberdade de expressão. É um período extraordinário esse. Foi um período difícil, de repressão e censura, mas mesmo assim, o festival foi palco de resistência para grandes artistas e cineastas como Paulo José, Leila Diniz, Suzana Amaral, Domingos Oliveira, Ana Maria Magalhães, Rui Guerra, Cacá Diegues e muitos outros. Você tinha que ter a inteligência de conseguir os recursos para realizar os filmes e você tinha que ser mais inteligente ainda para driblar a censura e a burrice da ditadura e a burrice dos militares. Para você ter uma ideia, na época da ditadura, quando você ia fazer um filme, a gente sempre tinha uma cena que era o banho de piranha. Naquela cena você botava todo tipo de absurdo para a censura cortar aquela e esquecer as outras. Era mais difícil, mas não era impossível. Entendeu? Agora você tinha que ter culhão para enfrentar isso. O que faz entornar, de certa forma, é um filme que tem uma importância muito grande para a construção da cultura brasileira, que é um filme do Pai de São Saruê, que por acaso foi meu irmão que fez, Vladimir Carvalho. Eu inscrevi no Festival do Brasil o filme e a comissão de seleção selecionou o meu filme. E o meu filme foi arrancado do ranking dos filmes, dos seis filmes que iam concorrer e substituído, clama aos céus, um filme sobre futebol para agradar quem? Ao ditador do dia, que era Garrastazu Médio, que era gremista, que se dizia torcedor de futebol, aqui nessa sala de espera. Os estudantes, os intelectuais deram entrevista contra essa coisa. A comissão se demitiu, pediu demissão voluntariamente, denunciando que a fundação estava conivente com a censura. Por conta desses episódios, principalmente por conta do meu filme, o festival fechou em 71 e só reabriu em 75. Foi necessário brigas, discussões, reuniões, embates. E vencemos e o festival voltou. Em suas 50 edições, o Festival de Brasília lançou diversos clássicos do cinema nacional e seus prêmios falam muito sobre as diferentes fases da nossa cinematografia. O primeiro troféu Candango, entregue em 65, foi para A Hora e a Vez de Augusto Matraga, dirigido por Roberto Santos. O filme é uma adaptação de Guimarães Rosa e retrata as relações de poder e o misticismo do sertão brasileiro, temas recorrentes nas obras do cinema novo. Era a ideia de um cinema que falasse do Brasil, que fosse uma reprodução da imagem brasileira, que fosse a criação de uma imagem brasileira. O cinema novo estava tanto preparando um cinema para o país, como um país para o cinema também. Cada um fez o filme que estava fadado a fazer, muito diferentes entre si. Você tem um Glauber, você tem um Nelson, que tem um outro sentido, um outro tom como diretorial. Você tem Leon Wiesmann, que era uma cabeça pensante, racional. Aí você tem um Rogério Sganzera, que era um tanto quanto explosivo. Mas todos eles com um compromisso em refletir a realidade brasileira. Eles estavam fazendo porque havia uma necessidade de fazer. E eles não sabiam que eles estavam mudando um pedaço da cultura brasileira. O que fica e o que nós herdamos é a vontade de falar de si próprio, falar do seu quintal, do seu país, da sua cultura. E se eu falo do meu país, do meu quintal, da minha aldeia, eu estarei falando para o mundo, porque eu estou sendo universal. Se a década de 60 foi marcada pelo Cinema Novo e seu projeto estético e político, os anos 70 testemunharam o surgimento da Embrafilme, a estatal que produziu e distribuiu algumas das maiores bilheterias da nossa história. Uma dessas produções foi Chica da Silva, estrelada por Zezé Mota e dirigida por Cacá Diegues. O filme ganhou o Festival de Brasília de 1976 e foi o primeiro a ter uma mulher negra como protagonista. Nós fomos ao exibidor da época, um grande distribuidor muito conhecido, e ele disse assim, não, eu vou lançar o filme em três ou quatro salas, porque você sabe, filme de crioulo não dá dinheiro. Foi essa a expressão que ele usou. O filme ficou 11 semanas de cartaz no Rio de Janeiro, só no Rio, porque fora o Brasil todo, que foi um grande sucesso. E teve o prêmio em Brasília, que foi fundamental. Ele ganhou o prêmio de melhor filme, melhor diretor, melhor atriz para Zezé Mota. E Brasília foi quem inaugurou o sucesso de Cicara da Silva. Uma festa no cinema, porque as pessoas estavam se identificando com aquela história. E uma das razões da identificação é a presença da Zezé Mota, que além de ser uma grande atriz, era uma pessoa que tinha um carisma extraordinário. Chica da Silva trouxe a mulher negra para o primeiro plano do cinema nacional. E a Hora da Estrela, de 1985, foi o primeiro filme dirigido por uma mulher a ganhar o Festival de Brasília. A obra é uma tripla celebração do gênio feminino. A adaptação de uma obra homônima de Clarice Lispector traz Marcélia Cartacho numa atuação que lhe rendeu um urso de prata sob a direção magistral de Suzana Amaral. Todo mundo gosta da Hora da Estrela. Mas eu também gosto, né? Que foi meu filme de estreia, eu recebi muitos prêmios. Foi um privilégio muito grande participar e conhecer a Clarice Lispector, principalmente a Hora da Estrela, que me projetou. Ele tinha uma cinematografia que me marcou muito simples, não pretenciosa e muito bem feita. Foi um grande filme para mim. Campeão que nada, meu. Seu time não vai chegar nem até a final. Se vai ser campeão, não sei, bicho. Só sei que domingo vamos dar um puta show de bola. Eu acho que a mulher está cada vez, não só no cinema, mas no mundo, não só nos espaços de trabalho, como entrando nos espaços de poder e também se empoderando, quer dizer, entrando e se for colocada para fora reclamando. A Hora da Estrela também foi uma produção da Embrafilme e o fim da estatal, em 1990, levou a produção nacional a níveis baixíssimos. A retomada da produção se deu em meados dos anos 90 e o marco foi Carlota Joaquina, princesa do Brasil, em 1995. A liberdade de expressão foi a coisa mais importante da retomada. E a outra coisa que é muito importante também, que é preciso reiterar isso, que é preciso que as pessoas tenham consciência disso, é que a retomada só foi possível graças à segurança com que as leis do audiovisual foram feitas, sobretudo a famosa lei do audiovisual. Então isso tudo só foi possível graças à democracia. O cinema pernambucano também teve seu renascimento nos anos 90, com o filme Baile Perfumado, de Lírio Ferreira e Paulo Caldas. Ganhador do Festival de Brasília de 1996, o filme dialoga com o Mangue Beat, movimento musical que protestava contra o abandono econômico social do mangue e misturava ritmos tradicionais às batidas eletrônicas. Falei, Paulo, vamos fazer um filme, cara, vamos fazer um longa-metragem, porque a gente trabalhou de longa-metragem há um bocado de tempo em Pernambuco. E a gente juntou toda aquela turma da universidade para fazer o Baile Perfumado. Teve dinheiro, não muito, passamos um filme de locação no lugar insalubre, no lugar maravilhoso, no Cânion do Rio São Francisco, mas era uma pauleira aí, um bando de meninas administrando, é um dos produtores que não tem experiência nenhuma em longa-metragem. Uma coisa muito importante que tem a ver nesse momento em Pernambuco é a música, é o Mangue Beat, é o Chip Sides, é a Nação Zumbi, é o Mundo Livre, é o Mestre Ambrose. E na virada dos anos 2000, o cinema documental brasileiro foi duas vezes premiado em Brasília. Os filmes Santo Forte e Peões, ambos de Eduardo Coutinho, receberam os candangos das edições de 1999 e 2004. Foi uma época de grandes obras do gênero que ajudaram a refletir sobre o Brasil e influenciaram o cinema ficcional. Notícias de uma guerra particular de João Moreira Salles e Kátia Lund, Ônibus 174 de José Padilha, Prisioneiro da Grade de Ferro de Paulo Sacramento e Estamira de Marcos Prado foram alguns dos títulos do período. Nesse grande momento que vive o documentário no mundo inteiro, o Brasil tem um papel muito especial, porque um dos países onde o documentário está mais se desenvolvendo do ponto de vista de linguagem é exatamente no Brasil. O cinema brasileiro, ele nasceu como documentário. As primeiras manifestações do Humberto Mauro, todas as primeiras manifestações do cinema brasileiro foram através de seus registros, de seus documentários. Imaginário é tão importante quanto real, sabe? O que é imaginário? Imaginário, sabe? É religião, é o que você pensa na vida, o que você sonha. Então, junto a isso com o real, é tão real quanto. Tem uma força tremenda isso. A importância do cinema do Eduardo Coutinho, ela é meio ímpar, né? É um cinema que norteia uma posição, um destino, um sentido. Junto com o florescimento dos documentários, os anos 2000 viram a popularização do cinema digital, a volta das grandes bilheterias e a criação de um órgão fomentador e regulador do mercado, a Ancine. Em 2014, a Dirlei Queiroz ganhou o prêmio de melhor filme no Festival de Brasília com o longa Branco Sai e Preto Fica, uma mistura de documentário com ficção científica que se passa em Ceilândia, cidade satélite do DF, origem e residência do diretor. Eu acho que nunca houve tanta possibilidade de cinema. Nunca houve tanta possibilidade de a gente realizar os filmes assim. Quando eu saí da escola, não tinha um filme brasileiro por ano, depois dez e tal. Hoje tem cem, né? Então, o Brasil hoje está produzindo 143 filmes que eu produziu no ano passado e uma perspectiva de 160 filmes desse ano. Você tem hoje no cinema brasileiro uma diversidade regional, geracional, política, de estilo, né? Tem todo tipo de filme. Vários estados apresentam filmes, então, não é mais somente filmes de Rio de São Paulo ou de Brasília ou o que seja, né? Essa possibilidade de várias pessoas poderem estar dentro do cinema obviamente cria outra perspectiva do que é produzido. Agora, a possibilidade de realizar o filme não necessariamente é uma democratização de exibição dos filmes. E a gente continua, posso dizer assim, nesse bom combate, não é? Porque a gente tem o nosso território, mas a gente não tem o mercado. Também tem todo tipo de realizador, né? Porque hoje tem uma plataforma viva o tempo inteiro, que é a internet, que é o YouTube. Então, tem coisas, né? A gente está aqui ainda falando de cinema, mas meu filho de 17 anos, cinema para ele já é uma outra coisa, que acontece em uma outra duração, em um outro lugar. Foram muitos os filmes que marcaram época nessas 50 edições. E no próximo bloco, você confere as inovações do festival, que este ano está maior, mais descentralizado e focado nas oportunidades de negócios para o mercado cinematográfico brasileiro. É um lugar que converge a síntese da resistência do cinema brasileiro. É uma trincheira das mais fundamentais e importantes para a cultura e para a democracia brasileira. Meu festival preferido. Desculpa os outros festivais. É um festival quente, vivo e importante. O Festival de Brasília tem uma história incrível de cinema, desde os realizadores até a possibilidade de uma nova geração. Considerado como a grande referência para a produção cinematográfica do país, o Festival de Brasília inovou em sua 50ª edição. Aumentou a duração do evento, que passou de uma semana para 10 dias, descentralizou a exibição dos filmes e criou um aplicativo para o público registrar online o voto nos filmes concorrentes. A gente preparou um monte de novidade. A começar pelo formato. O festival, tradicionalmente, tinha um formato de 8 dias e a gente ampliou esse formato para um formato de 10 dias. Além disso, a gente também descentralizou a programação. Então, a gente tem a programação oficial em quatro pontos do DF e, além disso, a gente ativou outras sete regiões administrativas do DF com programação itinerante. É bom que traz mais a população, né? Para ver as coisas, pessoas que não têm muitas opções. Trazer um evento desse forte aqui para a minha cidade, né? A cidade onde eu cresci e nasci, está sendo muito uma experiência mágica, de verdade, sabe? Trouxe minha filha também para ver o sul e também teve a apresentação de filme mais infantil, né? Ela também participou e estou curtindo aí. Eu acho que, eu espero que todos os anos continue, né? É um cinema democrático, então vamos trazer o cinema para todas as regiões do DF. E eu acho que é isso que a gente está recebendo de volta, assim. Aos pouquinhos, cada dia está vindo mais público, mais esse feedback que a gente consegue sentir de que realmente é esse o caminho. Para arredondar essas novidades todas, a gente traz o aplicativo oficial do festival. E nesse aplicativo a gente tem, além de toda a programação do festival, a gente tem dicas de roteiros turísticos e a gente tem, fundamentalmente, nosso ambiente de votação de júri popular. Esse ano a votação funciona a partir do horário de início da sessão aqui no cinema, até quatro horas depois. Ela só pode ser feita num raio de até 400 metros do ponto de exibição. E a pessoa, quando entra aqui, recebe um ingresso, no ingresso tem um código. E o código é único. Então ela só consegue votar com o próprio login, uma vez, e esse código, depois que ele é utilizado, também ele é invalidado. Por ser também uma edição celebrativa, comemorativa, ela traz consigo a implementação dos cachês de seleção. E com isso a gente tem a felicidade de poder privilegiar as questões artísticas na premência da escolha dos jurados e mitigar esse tipo de disputa financeira para que a disputa seja, de fato, artística. E a gente tem a premiação em si, feita pelo nosso corpo de jurados, de curta e longa metragem, para avaliar os filmes que efetivamente levarão para casa os prêmios, os troféus candangos. A remuneração total prevista para os filmes é de 340 mil reais, incluindo todos os prêmios e rigorosamente igual ao investimento que foi feito em remuneração de filmes na edição anterior, distribuídos em cachês de seleção. E além disso, a gente tem uma grande novidade, que é o prêmio Petrobras. E esses filmes mais bem avaliados pelo público vão ser contemplados com contratos de distribuição. Então poder incentivar a difusão desses filmes também nos é muito fundamental. A mostra competitiva traz nove longas. Dramas, ficções, documentários e até filmes de terror estão entre os concorrentes ao prestigiado Troféu Candango. Na categoria média ou curta-metragem, 12 filmes concorrem ao prêmio. Nós somos cinco numa comissão de longas, cinco na comissão de curtas. Então são pessoas experientes, são pessoas que fazem isso há muito tempo, em eventos diferentes, em funções diferentes. É muito difícil imaginar que existe um critério só para fazer seleção. Eu acho que os critérios vão variar, inclusive, de acordo com qual evento você está trabalhando. Mas também, muitas vezes, de que história esse festival construiu, de que maneira esse festival se relaciona com o público do local onde ele acontece. No caso do Festival de Brasília, eu acho que, para a gente, o principal é lembrar de toda essa tradição de um festival engajado, de um festival que vai falar do que tem de mais atual em termos de realidade sociopolítica e econômica, mas também de discussão de linguagem de cinema, de linguagem audiovisual, mas também pensar de que maneira os filmes se complementam. Todos os filmes que são da parte da nossa seleção, nós assistimos aqui, não é em separado. Eu posso depois pedir um filme ou outro, para examinar um outro aspecto. Agora, a dinâmica é que o júri está o tempo todo junto. A gente é muito gostoso ser júri. A parte ruim é porque a gente está julgando os nossos colegas. Sempre tem um outro filme muito bom que não vai ser contemplado, um outro profissional muito bom que não vai ser contemplado, né? Então, essa parte é ruim. A seleção está muito legal no sentido de contemplar todo o país, de contemplar um cinema mais autoral, um cinema mais engajado. E essa é a cara mesmo do festival. Eu fico muito feliz do filme estar nesse festival, porque eu acho que ele vai ter uma comunicação bonita aqui. Eu me sinto entrando num Olimpo, assim. Existe esse templo sagrado, onde esses deuses do cinema habitam. Nem nos sonhos eu estaria aqui. Eu assisti o Pendular, que é um dos longas que está na mostra de competitiva. Ele é muito legal. Tomara que ele ganhe. Estou muito feliz de estar aqui, assim. Acho que é uma experiência muito boa passar os filmes em Brasília, assim, e ter a repercussão que eles têm, né? Para a gente poder começar a nossa história nesse lugar, onde já tem uma história tão linda, tão vitoriosa, com personagens e pessoas e figuras e profissionais tão importantes que passaram por aqui, para a gente é uma grande satisfação. O festival também contou com mostras especiais, como esses corpos indóceis, com histórias de personagens que precisam enfrentar a sociedade para afirmar suas identidades, o festivalzinho, dedicado ao público infanto-juvenil, e também a mostra 50 anos em 5 dias, com exibição de filmes que passaram pela tela do Cine Brasília ao longo da história do festival. Ao todo, as oito mostras dessa edição trazem para o público 144 filmes, exibidos em vários pontos do DF. Eu acho que no espaço como esse, o filme tem uma potência que é tocar as pessoas através do afeto. Eu acho isso muito importante para a gente construir, na mídia no geral, novas narrativas sobre corpos trans. A mostra universitária é uma janela de exibição para filmes universitários, que finalmente foi criada no festival de Brasília. Eu sou de Alagoas, então faz 32 anos que não passa um filme realizado em Alagoas aqui. Então esse momento é muito especial. Eu acho que o que falta é isso, a gente tem muita cabeça boa por aí e pouca visibilidade. Eu sou um grande defensor dessa produção nacional audiovisual, que eu acho que ainda é pequena e precisa de muito mais incentivo. Eu acho que é isso que um festival tem que se propor, né? apresentar para o público novas linguagens, abordar o clássico e mostrar o novo que é feito em cima do clássico e não ficar em cima mais do mesmo. A produção local também foi muito prestigiada no festival e 17 filmes, entre curtas e longas, concorrem na Mostra Brasília. Estar aqui no festival pode abrir várias portas para a gente. O filme no festival é totalmente politizado, né? que a gente tem essa oportunidade de trazer trabalhos da universidade para a sociedade. Eu acho que isso é extremamente importante. É muito difícil a gente se ver, ver a nossa cidade, nosso cotidiano nos filmes. Então eu acho interessante pela representatividade. Outra novidade dessa edição do Festival de Brasília é a criação do ambiente de mercado. A ideia é promover debates e encontros internacionais entre agentes, distribuidores e representantes de festivais de todo o mundo. É uma demanda muito antiga do setor audiovisual de Brasília. Brasília hoje é a unidade federativa que mais investe diretamente na produção de filmes. Então com isso a gente pretende, de fato, introjetar a cultura do mercado e dessas dinâmicas, desses ritos que são necessários de serem muito bem compreendidos pelos produtores para que eles tenham bom desempenho nesses ambientes Brasil e mundo afora. E também, efetivamente, proporcionar ativos para que eles possam circular de uma maneira mais qualificada e mais dinâmica, de fato. É maravilhoso. É ótimo sempre participar de todos os festivais, mas o ambiente de mercado é ótimo para os produtores e a gente poder falar de negócio de outra forma. A gente precisa discutir como é que a gente coloca os produtos todos que estão também circulando nos festivais. O ambiente de mercado promove esse encontro dentro do festival, que já é um ambiente festivo, então é um ambiente de muitas trocas. Acho que a possibilidade de conversar com o mercado, de trocar ideias, de debater situações. Está sendo uma experiência muito importante aproximar o cinema brasileiro dessa discussão de mercado, que a gente tem um momento de punjança no fomento. Eu espero que quem mais ganhe seja o povo brasileiro, o público que vai assistir. E o grande homenageado da 50ª edição do Festival de Brasília é Nelson Pereira dos Santos. Ele faz parte da história do festival, é membro da Academia Brasileira de Letras e um dos precursores do cinema novo. Em seu currículo, filmes consagrados, como Rio 40 Graus, de 1955, Rio Zona Norte, 57, Vidas Secas, 63, Como Era Gostoso, Meu Francês, 71, Memórias do Cárcere, de 84, entre outros. Nelson Pereira recebe a medalha Paulo Emílio Salles Gomes, criada recentemente em 2016, para homenagear os grandes nomes do cinema brasileiro. Ele ajudou a fundar a primeira escola de cinema do Brasil, que foi aqui na Universidade de Brasília, nos anos 60. Ele participou da primeira edição do Festival de Brasília. Então, sim, o Festival de Brasília tem um espaço muito especial no coração dele. É mais do que justo e muito importante homenagear o Nelson. Não só como colega, mas também como artista e diretor de cinema. Tem muita gente fazendo cinema hoje no Brasil que está fazendo cinema sem saber que é porque existe Nelson Pereira dos Santos. Eu costumo dizer, sem exagero nenhum, que não tem um frame de um filme brasileiro contemporâneo que não seja devedor do Nelson Pereira dos Santos e da obra dele. É um homem que pertence a uma estipe, homens que não se constrói mais. E o Nelson é o nosso herói. E ele merece mais do que homenagem, ele merece a nossa admiração, a de eterno. Se não existisse o Nelson, o cinema poderia existir, mas de uma forma muito diferente. E amanhã chega ao fim mais uma edição do Festival de Brasília do Cinema Brasileiro que anuncia os grandes vencedores do prêmio. Ano que vem, novas histórias, novos diretores, novos artistas e muitas emoções. E aí E aí E aí E aí Obrigado.